Música Vamos falar de educação e uma notícia muito aguardada pelo Centro Universitário Dinâmica das Cataratas que nesta quarta de manhã lançou mais dois mestrados, ambos em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Veja o que disse o reitor sobre esta parceria. Nós fomos procurados pelo professor Fábio, mais ou menos um ano atrás, um pouco mais de um ano até e a partir daí fizemos uma visita aqui da UDC verificando em loco as condições, conhecendo a instituição, mantendo contato com a direção local e percebemos que aqui estávamos diante de uma instituição bastante séria, que é uma instituição que primava pela qualidade do ensino, buscava cada vez mais se aprofundar, investir na pesquisa e na formação do seu corpo docente. A partir daí elaboramos conjuntamente um projeto que foi submetido a CAPES para oferecimento desses dois programas de mestrado que nós chamamos de mestrados interinstitucionais entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a UDC. E a partir daí a CAPES aprovou esse projeto e estamos hoje lançando aqui os editais e eu assinando o convênio com a UDC para a realização de um curso de mestrado em administração de empresas e um curso de mestrado em direito político e econômico. Esses mestrados, eles seguem o mesmo parâmetro, as mesmas disciplinas do que vocês já oferecem na Mackenzie? O curso é exatamente o mesmo, é o mesmo projeto pedagógico, são os mesmos professores, as mesmas linhas de pesquisa que nós desenvolvemos em São Paulo nos programas na sede. Não há qualquer diferença entre o que será feito aqui e o que é feito em São Paulo, ou seja, a qualidade do curso é a mesma, até porque essa qualidade, todo esse projeto, ele foi aprovado pela própria CAPES. E certamente é uma oportunidade bastante grande para os professores da UDC e professores, futuros professores da UDC, realizarem esse mestrado. O pró-reitor do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas comentou a importância desta união entre as duas instituições e também para que profissionais se destinam os dois mestrados. Estamos aprendendo, aprendendo com a grande mestra que é a Universidade de Mackenzie, com mais de 100 anos de história, é um grupo muito forte, mais de 40 mil alunos pedagogicamente e cientificamente, um dos maiores do Brasil, então tem uma relevância até global. É uma oportunidade única para a comunidade e para o pessoal da região também, porque ao invés de se pegar e ir para São Paulo toda semana, ficar terça e quarta, o custo de transporte, às vezes o valor do curso é menor, mas aí se pega mais o transporte, mais o que você deixa de trabalhar, com certeza vai estourar. Então a gente tenta viabilizar aqui para o aluno, vai ter um apoio pedagógico diferenciado para esse aluno também, que é um curso pesado, é um curso puxado, mas aí vamos ter 12 novos mestres em administração daqui a dois anos e 12 novos mestres em 17 novos mestres em direito, então são mais 29 mestres aí para a nossa UDC, para a nossa região. Qual é o público? O curso de direito tem que ter uma base, uma graduação em direito. Já a administração, você pode envolver contadores, economistas, administradores, ou seja, tem um público um pouco maior. O direito é específico para quem tem a graduação em direito. Então, como eu falei, são 29 novos mestres que vão envolver direito, economia, contabilidade, administração e outras áreas até do conhecimento. Quais são os caminhos agora, a partir de hoje? Hoje vai ser colocado no site o edital, que é a base do documento, onde lá ele tem informações sobre todo o processo de seleção, quais documentos ele precisa ter, quando serão as provas, onde serão as provas, todas as informações. As aulas devem ser, o processo de seleção deve demorar cerca de três meses, porque deve ter um número de candidatos bem maior do que o número de vagas. Então, haverá uma seleção feita pela Universidade de Mackenzie, e as aulas devem iniciar no mês de agosto, com duração de dois anos. Um dos mestrados será na área de direito. Escute o que falou o coordenador local do curso. Qual a importância de nós termos um mestrado desse nível, com essa instituição, um mestrado que teve nota 5 na CAPES, para os profissionais que aqui moram, ou profissionais aqui da região? A importância é ímpar, pelo fato de que vai trazer novos conhecimentos, e vai atingir desde o advogado, membros do Ministério Público, Poder Judiciário, aqueles operadores de direito, que não têm essa formação de mestre em direito. Quais são, agora, a partir de agora, como é que são os processos? Será hoje, o edital será publicado hoje. Na sequência desse programa do edital, serão feitas provas de avaliação para a CAPES, em relação aos candidatos, os quais serão aprovados a partir das notas oferidas nessa prova. Para quem que é esse mestrado? Para quem que serve? Primeiro, para o conhecimento, né? Garear novos conhecimentos, mas principalmente para quem é da área de docência, ou seja, aqueles que atuam como professores universitários, é fundamental ter essa formação de mestre no ramo do conhecimento que ele atuar. E depois de um feriado marcado por chuvas, agora pode esperar tempo firme nos próximos dias. Depois do feriado, o clima volta a esquentar em Foz do Iguaçu. Amanhã, quinta-feira, o dia amanhece solarado e o céu com poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. Na sexta-feira, a temperatura sobe e, pela primeira vez na semana, atinge a casa dos 30 graus. A mínima fica em 18 e sem risco de chover. O sábado também será de sol em Foz do Iguaçu. A temperatura se mantém estável e sem sinal de chuva. Mínima de 16 e máxima de 30 graus. E atenção você que vai viajar nos próximos dias. No oeste todo e no sudoeste, o tempo vai se manter assim, com sol, poucas nuvens e pancadas isoladas no final da tarde. Já nas áreas do litoral paranaense, chove e faz frio de até 14 graus. A comunicação será o foco de um evento promovido pela Diocese da Igreja Católica de Foz do Iguaçu. O objetivo é formar as pessoas leigas que estejam dentro da Igreja Católica, que gostem de se comunicar. A princípio, a comunicação já é por si própria da Igreja se comunicar através do Evangelho e da Palavra de Deus. Porém, com as novas mídias, este novo aerópago, como nos diz o Papa Francisco, nós temos que usar essas tecnologias para nós podermos nos comunicar melhor. Aproveitar essa nova praça de evangelização, para que as pessoas tenham um conhecimento e nós levarmos a evangelização de uma forma mais dessa nova cultura. Esse curso, ele destina-se a qualquer pessoa que queira participar. Porém, essa pessoa que queira participar, ela tem que entrar em contato com a sua paróquia e fazer uma entrevista com o seu paroco. O valor é de R$ 60,00 e vai ser custeado pela paróquia mesmo. Veja a seguir a nossa agenda para os próximos dias. E a Sanepar e a Coapar mantêm cargos ilegais, mesmo sendo alertadas pelo Ministério Público.